A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu vê legal aí, meu irmão Tu vê legal Ou tu é ou tu não é, meu Caralho, tu tá na merda, mano Tu vai pra onde? Eu vou embora Eu vou embora Eu tô jurado de morte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL